Duas importantes montadoras vão suspender temporariamente a produção aqui no Brasil por motivos diferentes. A General Motors confirmou a paralisação na produção do Onix, o carro mais vendido do país nos últimos dois meses. Segundo a GM, não faltam peças. Na verdade, a montadora está modernizando a linha de montagem e os funcionários voltarão às atividades normalmente depois do carnaval. Já a Volkswagen ficará parada de 22 de fevereiro até o dia 3 de março por falta de componentes. A empresa informou que a paralisação já estava programada desde o ano passado. A novidade de agora parece ter se inspirado nos carrinhos de controle remoto, que fazem a alegria das crianças. Mas ela tem muito a ver com os avanços na direção autônoma no agitado mercado automotivo. Deem uma olhada. Na Alemanha, um carro foi colocado na rua para trafegar 100 pessoas dentro, com aval das autoridades locais de trânsito. E não, não estamos falando de um veículo essencialmente autônomo. Desenvolvido pela startup VEI, o sistema foi batizado de Teledriving. Ele se baseia em uma espécie de controle remoto para o carro, com uma pessoa instalada em uma base física a quilômetros de distância, devidamente acessando o volante, pedais e telas, que fazem a vez de para-brisa e retrovisores, por exemplo. Ou seja, o carro acaba sendo dirigido e não é capaz de se dirigir sozinho, como é compreendido o conceito de direção autônoma. A startup busca oferecer em breve, a partir de modelos elétricos, um projeto de mobilidade porta a porta. Nele, um carro é teleconduzido até o local onde está o usuário, que então entra e assume o volante para dirigir até o destino. Em seguida, o veículo volta a ser dirigido à distância pelo operador para o próximo atendimento. A VEI também pensa em apostar no serviço de táxi sem taxista dentro do carro. E os planos da startup ainda englobam desenvolvimentos na direção autônoma, propriamente dita, onde o carro deverá se dirigir efetivamente sem que alguém, onde quer que esteja, precise dirigir. A Casa Branca diz que nada indica que OVNIs identificados nos Estados Unidos e em outros países sejam extraterrestres. Mas o governo norte-americano ainda não crava do que se trata. De qualquer modo, desde que o exército derrubou um balão chinês, a tensão geopolítica entre as duas potências aumentou. Vamos agora ver os detalhes desta história. Desde o início de fevereiro, Estados Unidos, Canadá e China confirmaram ter abatido objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Na última sexta-feira, por exemplo, os norte-americanos anunciaram a derrubada de um objeto no espaço aéreo do estado do Alasca, que tinha o tamanho de um carro. Uma semana antes, os militares do país tinham derrubado um balão de origem chinesa. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, por sua vez, ordenou o abate por um caça norte-americano de outro objeto voador não identificado com o formato cilíndrico, que sobrevoava o país no sábado. Neste mesmo dia, a Força Aérea do Uruguai foi acionada pelo governo para investigar uma possível aparição de OVNI nos céus de Paissandu, região próxima à fronteira com a Argentina. Já no domingo, dia 12, foi a vez de autoridades da China relatarem a aparição de um objeto voador não identificado na região leste do país. Enquanto isso, no mesmo domingo, outro OVNI com o formato octogonal foi derrubado pelos militares dos Estados Unidos no estado do Michigan, fronteira com o Canadá. Um dos apontamentos principais sobre essas recentes ocorrências é da importância de se ter em mente que se tratam de, como o nome diz, objetos voadores não identificados. Ou seja, nada indica serem manifestações alienígenas, extraterrestres e por aí vai. Mas sim exatamente o que diz a sigla, algo não identificado, pelo menos por enquanto.